O bônus tem tudo para ganhar essas eleições. Não é fácil, não é fácil, mas é plenamente possível a gente ganhar São Paulo. Nós temos que trabalhar lembrando que a gente já governou São Paulo, já governou Osasco, já governou Guarulho, já governou São Bernardo, Santo André, Diadema, Ribeirão Pires e o Mauá, tudo de uma só vez. A gente governava praticamente 22 milhões de brasileiros aqui com a capital. E nós perdemos quase todas. Hoje nós temos Mauá e Diadema. O que aconteceu conosco? Aonde é que foi o erro? Em que momento a gente não fez a lição de casa? Por que a gente perdeu essa cidade tão importante depois de administrações maravilhosas? O Marinho foi um extraordinário prefeito de São Bernardo. Santo André, a presença do Celso Daniel, marcou a nossa administração, não em Santo André, no Brasil inteiro, porque o Celso era exemplo e era modelo de gestor. O que a gente fez em Guarulhos, o que a gente fez em Osasco, por que a gente perdeu? Nós temos que refletir sobre as coisas que a gente não faz corretamente. A gente não pode ficar discutindo o lançamento de candidatura apenas porque uma pessoa quer ser candidato e se auto-intitula como candidato e a gente é obrigado a correr atrás. O partido não é massa de manobra de candidato. O partido tem que avaliar quem é que tem condições de ganhar as eleições. E o partido precisa procurar aliança. Eu preciso trazer gente que não gosta de mim, que eu não conheço, mas que eu preciso do voto das pessoas que votam naquele cara. O PT já parou para pensar por que que nas eleições de 2020, o PT que é um partido que tem acima de 20% de preferência partidária. Bônus, qualquer pesquisa que se fizer, em qualquer cidade desse país, das grandes, em qualquer estado, quando você pergunta qual é o partido da sua preferência, o PT sempre tem acima de 20, 23, 25. O segundo colocado tem 1 ou tem 0. A pergunta que eu faço, por que que um partido que tem 20% de preferência eleitoral, na última eleição de 2020, só teve 5% de voto para vereadores? Já pararam para refletir? Se não pararam, eu peço para vocês, reflitam. Por que que um partido que tem 20% de preferência eleitoral, só deve 5% de voto na legenda para vereador? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. E o que está errado, é que a gente precisa escolher, como candidato a vereador do PT, as pessoas que são lideranças reais, no bofete social, e não aquele que quer ser candidato apenas. Não aquele que se auto-indica. Nós precisamos voltar a fazer uma avaliação do movimento social. Qual é a liderança daquele bairro? Qual é a liderança daquela vida? Qual é a liderança daquele sindicato? E a gente motivar essas pessoas a se candidatar em alguma coisa? A gente não pode aderceitar a política de fato consumado. Eu quero me lançar, eu vou me lançar. Eu quero me lançar, porque eu quero ser candidato. Eu quero me lançar, porque eu sou branco. Eu quero me lançar, porque eu sou mulher. Eu quero me lançar, porque eu sou negro. Eu quero me lançar, porque eu sou indígena. Está errado. A pessoa tem que se lançar pelas qualidades dela e disputar as eleições. Se a gente não fizer isso, a gente não vai crescer. E é preciso ter em conta. Quem tem voto nesse país é o PT. Não é a cara pessoal de cada um de nós. Mas o cara acha que tem que colocar a cara dele na televisão dois segundos. Eu sou fulano de tal. Eu sou... Não dá. Não dá. O dia que o PT recuperar a razão, o PT vai obrigar que todos os candidatos do PT, ao invés de colocar todo o seu nome, coloque o PT. Coloque a regida do PT. Coloque a estrela do PT. Para ver se a gente consegue chegar nas eleições, a mesma votação que nós temos na pesquisa. Mas o cara quer se lançar. Aí o cara se lança aquele dado. Aí tem 20 votos. Tem 30 votos. Tem 200 votos. Aí não fala para ninguém, porque ficou com vergonha. E o partido tem que ter coragem. O partido tem que ter coragem. Não é o deputado federal que indica o candidato a vereador, porque quer fazer uma batida com ele depois. Não é o deputado Raul que indica o candidato a vereador. É o partido que indica os candidatos desse país. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A história política desse país nunca teve um partido similar ao PT. É como diria a Conceição da Maria Tavares. Ah, o PT tem defeito. O PT não sai das contas. O PT é isso. O PT tem defeito. Mas é o meu partido. É o nosso partido. E nós vamos citar um defeito. Pensem. Direção do partido. Candidato do partido. Autoridade do partido. Pensem. Como é que a gente vai dar a volta por cima? Para a gente voltar a ter mais deputados. Ter mais senadores. Ter mais vereadores. Pensem. Vamos discutir. Vamos lançar as pessoas que querem ser na última eleição aqui em São Paulo, Marta. Tinha candidato a vereador. Meninas candidatas a vereadoras. Que não tinha um desgraçado do panfleto. porque também o fundo eleitoral foi cooptado pelos deputados que têm mandato e o povo tem pouca participação nesse dinheiro. Esse é um dado concreto e objetivo que me perdoe. Quem tiver raiva de mim pode falar. Eu já tenho 78 anos. Já sou presidente pela terceira vez. Eu já fiz mais do que eu imaginei que eu poderia fazer. E agora eu quero salvar esse partido porque é a coisa mais importante que tem nesse país. E agora eu quero salvar esse partido porque é a coisa mais importante que tem nesse país.